Tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam bem e se cuidando em casa, tá bom? Eu estou na minha casa gravando esse vídeo para vocês, espero que vocês estejam fazendo atividade, tá bom? E hoje o dia é dia 19 de 6 de 2020, né? Então hoje a gente vai gravar mais uma aula, mas antes eu vou mostrar para vocês uma coisa bem legal. Vocês sabem o que é isso? Sabem? Olha só, duas minhocas, tá vendo? Duas minhocas feitas de meias, olha só que legal. E nós vamos brincar com elas, tá bom? Nós vamos cantar uma musiquinha, a tia Luísa vai colocar na mão aqui, olha só. Olha o que você pode fazer em casa, que legal. Você pode fazer o olhinho com meias, né? Meias que vocês não usam, que está só com um lado, né? Você pode utilizar. Eu aqui usei uma cinza que eu tinha e uma rosa para ser a minhoca, né? Vai ser duas minhocas. Nós vamos cantar uma musiquinha, olha só, vamos lá. Essa musiquinha é bem legal, tá bom? E vem com duas minhoquinhas, olha só que legal. Olha, ela abrindo, fechando a boquinha, olha o olhinho. Vamos lá então, olha a nossa musiquinha. Bem legal essa musiquinha. Minhoca, minhoca, me dá uma beijota. Não tô, não tô, então eu vou roubar. Minho, minho, você é mesmo louco. Beijou do lado errado, a boca é do outro lado. Todo mundo bem alto. É isso aí, paladar. Minhoca, minhoca, me dá uma beijota. Não tô, não tô, então eu vou roubar. Minho, minho, você é mesmo louco. Beijou do lado errado, a boca é do outro lado. Minhoca, minhoca, me dá uma beijota. Não tô, não tô, então eu vou roubar. Minho, minho, você é mesmo louco. Beijou do lado errado, a boca é do outro lado. Minho, 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 você é mesmo louco. Beijou do lado errado, a boca é do outro lado. Minho, minho, você é mesmo louco. Beijou do lado errado, a boca é do outro lado. Então, meus amores, vocês gostaram da nossa brincadeira? Olha só que legal pra fazer em casa, olha só. Olá, meus amores, vocês podem fazer essa brincadeira em casa. Com meias e fazer o olhinho, a boquinha, tá? É muito simples de fazer. Olha só, minhoquinha. Que legal. Então, a gente vai continuar agora. Vocês gostaram? Olha só, que legal, né? Vamos fazer em casa? Mandem fotos se vocês fizerem um fantoche de meia, né? Você pode colocar também cabelinho nela, né? Mas essa aqui a gente fez a música da minhoca, né? Então, muito bem. Agora nós vamos pra correção da página 136 do nosso livro, tá bom? Vocês fizeram em casa? Olha aqui que legal. Aqui nessa atividade, vem perguntando aqui, como é que você conhece a pipa? Aqui no nosso estado a gente conhece como papagaio, mas em outros lugares tem outros nomes, né? E aqui embaixo tem algum nomezinho. Qual que você achou diferente? Arraia, papagaio, que a gente conhece aqui, né? Pandoga, raia. Então, qual é que você mais gostou? Eu gostei da palavra arraia. Eu achei diferente, né? Então, eu vou pintar. Você vai pintar o nome que você achou mais legal. Eu gostei dessa daqui. E você? Você sabia que a pipa é um brinquedo muito antigo? E ela surgiu na China há 3 mil anos. Então, é um brinquedo bem antigo, né? E hoje em dia a gente brinca muito, né? As crianças brincam bastante. Em outros países, como Argentina, Uruguai e Espanha, a pipa é conhecida como cometa. Por que será? Converse com seus colegas. Por que você acha que ela é conhecida como cometa? Porque quando ela está no ar, ela fica desse jeito? Vê se fica igual a um cometa? Então, vamos responder, né? Quem respondeu, quem fez a atividade está de parabéns, tá bom? Você conhece algum outro nome? Aí você vai responder aqui. Aqui você já pintou o nome que você achou mais diferente. E aqui você conhece algum nome. Aqui na nossa região a gente conhece como papagaio, né? Então, eu vou colocar aqui. Papagaio. Papagaio. Com a ajuda do papai e da mamãe, você vai colocar o nome. O papai e a mamãe podem fazer para você cobrir o nome, tá bom? A tia Luísa colocou aqui, ó. Papagaio. A gente conhece como papagaio aqui na nossa região, né? E espero que vocês façam com muito capricho, né? E respondam. E agora a gente vai para a atividade de hoje, que é da página 137. Vem mostrando aqui uma obra de arte. Olha só. Aprecie essa obra de arte de Cândido Portinari. Olha só. Aqui é uma imagem, olha só. É um quadro, né? Onde ele fez uma pintura representando a brincadeira, que é o papagaio. O garotinho está fazendo papagaio e tem um bichinho atrás, né? Observando. O que será que ele está observando e qual bichinho é esse, né? Você já fez um papagaio? Você gosta de papagaio? Olha só. A pergunta. Você já fez uma pipa? Que materiais você acha que Portinari usou para produzir esse quadro? O que ele usou aqui, meus amores? Ele usou o quê? Tinta, né? Tinta para fazer a sua obra de arte. Olha só. Portinari pintou um animal que está curioso olhando a pipa. Que animal é esse? Você já identificou qual é esse animal? Eu já identifiquei, né? É um bezerro. Bezerro é o filhote, né? Da vaquinha, né? O bezerro. Então, vamos lá. Olha só. Então, assim. Vocês vão dizer para mim qual foi as cores que ele usou. Olha só. Tá vendo? Essa atividade é para você observar o que ele foi usado aqui. Qual cores ele foi usado. E o que ele estava fazendo. Ele estava fazendo uma pipa, né? Um papagaio, né? Então, vamos fazer essa atividade com muito capricho. E para casa, vocês vão fazer a página 38 do nosso livro. Olha só. Que legal, né? Vamos continuar no nosso brinquedo voador de hoje, que foi a pipa, né? Vocês gostaram? Olha só. Nosso brinquedo voador hoje foi a pipa. Olha só. Esse aqui foi feito com papel colorido com barbante. Você também pode fazer em casa, tá bom? Então, espero que vocês façam a atividade da página 138. Com muito capricho e um beijo da Tia Luísa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto